Música 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 Credo, vó Música Música Vou ligar pra ela, perguntar o que aconteceu Vem com as ideias que suas amigas me dê Vai dizer pra ela, o meu compromisso Que eu sou dela e ela não disputa isso Eu vou ligar com ela e ela não disputa isso Música 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 Vou ficar contigo, vou ficar contigo Pode ter certeza que esse é meu compromisso Eu vou ficar contigo, vou ficar contigo Pode ter certeza que eu sim que é compromisso Eu vou ficar contigo, vou ficar contigo Pode ter certeza que esse é meu compromisso Eu vou ligar pra ela, perguntar o que aconteceu Vem com as ideias que suas amigas me dê Vai dizer pra ela, o meu compromisso Que eu sou dela e ela não disputa isso Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Então, então, então Então, então Imagina, a gente cria.